Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje nós iremos trabalhar o assunto bancos comerciais, aliás, dois assuntos, bancos comerciais e os bancos múltiplos. Os bancos comerciais são os bancos muito importantes no sistema financeiro nacional, aliás, são as instituições mais importantes do sistema financeiro nacional, lá no campo operativo, de operação de tete a tete com clientes. Então, comigo aqui, rapidamente, só para você seguir a linha que nós estamos estudando, para você ter o quê? Um juízo de valor sobre o assunto. Já estudamos aqui o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo de normatização do sistema, é um órgão normativo. Estudamos já as entidades supervisoras, que vai fiscalizar, que vai supervisionar as atividades, autorizar, de quem? Dos sistemas operadores, que é o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários. Estudamos também o Conselho de Recursos, que é o órgão de segunda e última instância administrativa dos recursos do Banco Central e da CVM. E agora nós vamos estudar esta caixinha aqui, chamado de bancos e caixas econômicas. Primeira informação importante, que esses bancos fazem são o quê? Operadores. O que são os operadores? São aquelas instituições que vão realmente fazer acontecer a intermediação financeira, intermediação de captação, de atração de recursos dos poupadores e, claro, de aplicação desses recursos, que são as instituições financeiras bancárias. Os bancos. Professor, bancos comerciais. Ok, a aula é banco comerciais e banco múltiplos. Vamos falar tudo de banco comercial, depois vamos falar de bancos múltiplos. Olha só, só fazendo uma pequena observação, fazendo um pequeno reforço pedagógico. Bancos, nós temos quais espécies de bancos? Vem comigo. Bancos comerciais, essa aula nesse exato momento. Bancos múltiplos com carteira comercial. Vou explicar para você esse cara também nesta aula, na segunda parte. Temos bancos comerciais cooperativos, aula específica que o professor vai ministrar para vocês. Bancos múltiplos sem carteira comercial, também vou abordar esse assunto hoje. Bancos de investimento e bancos de desenvolvimento. Ou seja, são tudo de bancos aí que a gente vai estudar. Aulas específicas. Conclusão, na aula de hoje nós vamos matar tudo de bancos comerciais. Múltiplos com carteira comercial e múltiplos sem carteira comercial. Ok, bancos comerciais. Gente, bancos comerciais pertencem a um seleto grupo de instituições que são chamadas instituições financeiras monetárias. São instituições financeiras bancárias. Professor, por que que é um seleto grupo? Esse grupo aqui, quem pertence a esse grupo? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos e caixas econômicas. Essas cinco entidades, elas são autorizadas e elas têm um tesouro, algo muito especial, na qual todo mundo deseja ter, que são, elas são captadoras de um cara chamado de depósitos à vista. Depósitos à vista. Professor, o que esse cara é? Esse cara aqui é um grande tesouro, depósitos à vista. Por quê? Porque esse depósito à vista aqui vai possibilitar a instituição financeira a produzir um cara chamado moeda escritural. É isso mesmo, vai fabricar moedas, só que não é essa moeda circulante de cédula, moeda metálica, não, que nós temos aí, que o Banco Central, que emite essa moeda negativa. Aqui vai ser o quê? Moeda escritural. Isso é um tesouro, isso é muito importante, não o processo de intermediação financeira. Há instituições financeiras, claro que têm o seu objetivo do lucro, mas elas têm o objetivo também de contribuir com o desenvolvimento da nação, contribuir para a aquisição de bens de consumo da sociedade. Quem que nunca fez um financiamento, não é isso? Fez umas parcelas aí via banco, todo mundo já fez isso, ou seja, existe sim uma função social em relação a isso, e esse cara é depósito à vista. Vamos lá, primeira informação importante, eu estou repetindo isso porque isso cai em prova. Cara, não existe aluno competitivo, você não sabe isso. Instituições financeiras bancárias são aquelas que estão autorizadas a receber o famoso depósito à vista. Quais são? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas cooperativas e bancos comerciais cooperativos. Ok, bacana, não é? Professor, eu não consigo entender por que chama o depósito à vista de moeda escritural. Cara, porque existe o quê? Existe um processo de fabricação de moedas. É mesmo, professor? É mesmo. Então, eu tenho o quê? Um multiplicador bancário. Vem cá, vou explicar para vocês aqui. Vem aqui. Você tem R$ 400 no bolso aí na carteira, você não quer ficar com esse dinheiro guardado aí, você não vai usar o dinheiro agora. Então, o que você faz? Se você vai lá no seu banco comercial, um pouco aí, Bradesco, esse dia eu usei o exemplo do Itaú, agora vamos fazer um merchan aqui para o Bradesco, você vai lá no Bradesco e deposita os R$ 400, um depósito à vista na sua conta corrente. Bacana, R$ 10, professor. E aí, professor? Aí, o seguinte, nós sabemos que o Banco Central, ele é o detentor da política monetária no Brasil, e ele regula a quantidade de dinheiro. Todos os bancos têm uma conta na onde? No Banco Central. Então, determinam que a retenção e o depósito, um Bradesco vai pegar 20% dos R$ 480 e vai transferir, vai depositar, deixar guardadinho lá no Banco Central do Brasil, no Bacen, R$ 80. E aí, professor? Aí sobrou R$ 320. Imediatamente, quando você depositou, outro cara em qualquer parte do Brasil, o Bradesco tem milhares de correntistas no Brasil todo e no mundo. O que aconteceu? O cara lá de outra cidade, distante, utilizou um cheque especial de R$ 320. Olha aí, utilizou. E o cara já entrou na conta corrente do cara. No que utilizou lá de R$ 320, entrou R$ 320, reteve 20% e R$ 256. Nesses R$ 256, o outro cliente fez alguma operação de empréstimo. Empréstimo, financiamento do Banco do Bradesco. Ele já pegou e emprestou para o cara de novo. E assim sucessivamente. Ou seja, de R$ 400, virou R$ 2.000. O desses R$ 2.000 ficou depositado R$ 400 como compulsório. Ou seja, o banco teve a criação de R$ 1.600 de moedas escritural. Olha, aqui eu dei o exemplo de um dia só, que é o Banco do Bradesco, que ele é gigantesco. Isso aqui acontece em minutos. Várias transações, de débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Está certo? Então, olha só. Ou seja, aquele conceito que eu sempre disse para vocês na primeira aula, que os bancos são instituições financeiras que trabalham com o dinheiro dos outros. É uma das grandes regras do capitalismo. Trabalhar com o dinheiro dos outros. Eu mesmo sou um pouco conservador em relação a isso. Eu não gosto de utilizar fontes de financiamento de banco, porque você paga juros, nunca mais volta esse dinheiro. Eu prefiro ficar sem um bem de consumo do que pagar juros. Eu sou assim. Depois de muito sofrimento. Bacana entender o multiplicador bancário. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um exemplo de depósito à vista. Quem pode fazer isso? Apenas cinco instituições. Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteiras comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos. Teremos uma aula para cada pessoa dessa. Isso que eu acabei de passar para vocês nada mais é do que um fenômeno chamado, conhecido como moeda escritural. Atenção, isso pode cair na sua prova. Somente as entidades que captam depósito à vista que possuem essa prerrogativa. Ou seja, é a base do sistema financeiro nacional. Pode ter certeza disso. Concluindo, a gente está falando em moeda. Temos aí o Banco Central produz moeda manual, que são as cédulas e emite. Aliás, o Banco Central emite moeda escritural, que são as cédulas e a moeda metálica. Sobre moeda, você sabe que quem autoriza é o Conselho Monetário, quem emite é o Banco Central, quem fabrica é a casa da moeda. E nós temos aqui as instituições financeiras monetárias produzem essa moeda escritural. Prof, isso caiu em prova e concurso. Vem comigo, olha só. Caso econômico, CESP 2014, cargo de escriturário. Ao aumentar o recolhimento compulsório dos bancos comerciais, o Banco Central emprega um instrumento de política monetária expansionista. E aí, professor, vou explicar para vocês com calma. Ao aumentar o recolhimento compulsório. Professor, o que é o recolhimento compulsório? É o depósito compulsório, é um instrumento da política monetária, na qual todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Então, se você tem aqui, vamos dizer, R$ 100, você depositou R$ 100, você tem duas hipóteses. Vamos colocar aqui um depósito compulsório de 20%. Então, o Banco Central vai recolher o quê? R$ 20,00 para o Banco Central. Vai ficar lá no Banco Central, né? E R$ 80,00 aqui vai ficar, vou colocar aqui em operação no Sistema Financeiro Nacional, dinheiro em circulação. O que ele fala? Se eu aumento esse cara aqui, vamos aumentar esse cara aqui para 30%. Então, aumentou para 30% aqui e diminuiu para 70%. Ou seja, diminuiu. O que se diminuiu aqui? Ele reduziu a quantidade. Quando diminui, ela é restritiva. Então, política monetária restritiva. Agora, outro exemplo, 10%. Então, ficou aqui 10,90%. Ou seja, aumentou a quantidade de dinheiro. O que ele fala aqui? Quando ele fala aumentar. De 20% para 30%. Aumentou o percentual. Diminuiu a quantidade de dinheiro em circulação. Se diminui a quantidade de dinheiro em circulação, é uma política monetária restritiva. Está errada a questão. Não deveria ser expansionista. Expansionista é quando aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, quando diminui o percentual do depósito compulsório. Puxa vida, professor. Estou conseguindo fazer as questões. E, mais importante, estou conseguindo compreender. Eu sempre digo que o aluno que consegue compreender o assunto... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a LAConcurso, preparamos um super, super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo. Um curso completasso, ponto a ponto do edital. E nós, a LAConcurso, eu garanto para vocês. Aqui na LAConcurso, é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. E, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas. Aqui na LAConcurso, você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias, você vai ter uma meta de estudos. E se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.